Entrando aí as duas equipes que irão fazer aí a grande final na categoria feminina, Palmeira da Lago Grande Verso ABC do Jardim e o time entrando em campo Vamos, nosso amigo meu Ia fazer a cobertura, nosso amigo Germano Oliveira e Zoivi Mota A equipe do ABC do Jardim e a equipe do Palmeira E a metrax vai ficar por conta aí do Macaxeira E a turma do Bar do Jardim A gente está aqui na grande final da Copa Um abraço campeão Um abraço... A CIDADE NO BRASIL Não, 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 não.